O Roadshow, a lista a uma vida saudável, está em Portimão. Estamos a medir o índice de massa corporal e a recomendar uma vida saudável a quem nos visita. Estava um bocadinho longe do peso ideal. Vamos fazer algum exercício físico, que é o normal. Só com 2 kg a mais e para manter. Este tipo de ações permite lembrar às pessoas que a saúde é muito importante. Para ter uma vida mais saudável, dou essencialmente 2 conselhos. Praticar exercício físico e ter uma alimentação saudável e equilibrada.